O vereador de Porto Alegre, Alexandre Bobadra, do PL, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral nesta terça-feira. Pela decisão, os votos recebidos serão anulados, prevendo recontagem para saber quem ficará com a vaga na Câmara de Vereadores. Segundo a relatora do processo, o desembargador eleitoral Elaine Maria Canto da Fonseca, Bobadra foi beneficiado pela interferência do poder econômico e dos meios de comunicação. Ela ainda destacou que Bobadra recebeu cerca de R$ 280 mil dos R$ 650 mil destinados pelo PSL durante as eleições de 2020. A partir de agora, Bobadra perde o mandato e fica afastado, mas ainda tem possibilidade de recurso no Tribunal Superior Eleitoral.